Olá amigos, estou trazendo aqui para vocês aqui, fazer uma demonstração aqui dos timbres do teclado SX600 no teclado 670, né? E também você pode usar em outros teclados aí, você que tem um teclado da linha 700, 710, 900, eu fiz o teste e funcionaram todos perfeitamente, tanto os ritmos como os timbres, tá? Nesse teclado 600, 670 da Yamaha, os timbres não estão reconhecendo todos, a gente está fazendo uns testes aqui para ver se consegue fazer todos eles funcionar, mas a maioria está funcionando, né? Mas o que nós estamos disponibilizando para venda são os ritmos dos teclados, tá? Todos os ritmos que estão do SX600, então a gente, você vai poder adquirir aí para rodar nos seus teclados aí, nos 670 e os outros modelos que a gente citou aqui, tá? Então você pode adquirir esses ritmos aqui e a gente dá de brinde também todos os timbres dele também para você, os ritmos, os timbres, é multipage, você vai receber uma pasta aí completinho, né? Tudo configuradinho, pronto para o seu teclado aí, tá bom? Então eu separei aqui por pastas, né? Por pastas dos ritmos brasileiros, né? Separei se você quiser somente usar os brasileiros, você vai receber a pastinha ali só com os ritmos brasileiros, que é o que veio de novo nele, né? Mas também, né? Você tem acesso a todas as pastas, né? Caso você queira ver a diferença na qualidade de um teclado e outro, você tem essas pastas também separadas aí, você pode ouvir eles com calma aí, pode reproduzir direto do pendrive, ou pode passar para a memória, como você achar melhor, ok? Então vai assistindo aí a demonstração que eu vou mostrar os timbres aqui reproduzindo nesse teclado e também reproduzindo no teclado da linha 900, para você ver como fica já reproduzindo nesse modelo teclado, ok? Então essas pastas de ritmo que a gente selecionou aqui, do SX600, né? Eu organizei para enviar para você no pendrive ou por e-mail, tudo por pasta, pasta de pop rock que a gente manda, aqui a pasta de latim, que estão os ritmos brasileiros, você vai receber todas essas pastinhas aqui, tá? Então você vai ter isso aqui no pendrive, você vai abrir uma por uma, vai ter normal, né? Vai instalar e vai... e também junto vai uma pasta somente com os ritmos brasileiros separados, fica mais fácil de você entender. E a parte dos timbres, então também, né? Vem aqui também a parte dos pianos, todos os pianos, tudo que está nessas pastinhas, a gente também vai ter o mesmo nome, coloquei o mesmo nome para ficar fácil a identificação, né? Então você pode acessar e ouvir um por um deles, fazer o teste legal, tá? A parte aqui dos multipage também, né? Multipage a gente também selecionou, copiou os mesmo também que estão aí, fica tudo originalzinho aqui. Ok, gente? Ok, gente, vamos lá. Vamos lá. Então aqui no teclado S900, né? Estão todos tocando ok também, tá? Aqui eu estou com o áudio direto do teclado, que não está passando por nenhuma mesa de som, tá? O teclado interior estava passando pela mesa de som, mas aqui é um som ambiente natural. É só para mostrar para vocês aqui, né? Tem os forró aqui, né? A Majestádio Sabiava e originalzinho também, com a introdução, tudo certinho. É legal que os timbres aqui nesse teclado funcionam. Todos os timbres aparecem aqui, todos os timbres aparecem aqui, os acordeão. Aqui é a parte dos trompete, né? Está o brito de trompete aqui, né? Está aqui. Trompete muito legal, pelo S900, S910, S700, S710, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.